Sete Lagoas, Minas Gerais, é a nossa primeira parada de hoje. Ali tá a pista de testes da Iveco, uma das mais modernas do mundo. O repórter Fernando Riquetti foi conhecer essa pista. A necessidade de inovação, cê sabe né parceiro, é constante. Estradeiro não pode ficar parado. Quem fabrica os caminhões que você usa no seu dia a dia, por exemplo, tá sempre aprimorando os pesados, deixando-os mais eficientes, seguros e econômicos. A Iveco deu um passo à frente. Em 2015, inaugurou o seu campo de provas, o primeiro do segmento na América Latina. E como dizem os mineiros, pensa numa pista grande. A gente tem aproximadamente 300 mil metros quadrados aqui de área só do campo de provas. Se a gente for pegar a área do Maracanã, todo aquele complexo todo ali, tá em torno de 146, 148 mil metros quadrados. Então a gente tem aqui basicamente dois complexos do Maracanã. E um pouquinho do Maracanãzinho. Pede um pouquinho emprestado a área do moço lá também, né? Exatamente, exatamente. Fala quantas áreas de campo de futebol, que é o que normalmente a turma usa de comparativo. Cê tem ideia de quantos daí ou não? Olha, considerando só o gramado, seria aproximadamente 80 campos. Rapaz do céu. É muita coisa. E a nossa vantagem é que esse campo de provas, ele tá no nosso, no complexo da planta de Sete Lagos. Bom, mas pra que tanto investimento no campo de provas? Se as nossas estradas oferecem todas essas condições? O objetivo da IVECO foi trazer pra dentro de um complexo de pistas, como esse campo de provas representa hoje, o cenário brasileiro das aplicações, as mais diversas. Hoje, o nosso caminhoneiro não aceita mais quebra de caminhão durante a aplicação. Então, a gente traz toda essa representatividade e pra isso a gente tem uma engenharia que trabalha no campo, assim como engenheiros que nos visitam aqui, conhecendo e fazendo testes no nosso campo, justamente pra trocar essa sinergia, essa experiência de aplicação e de condições de funcionamento dos nossos caminhões, pra que a gente teste isso exaustivamente aqui e acabe liberando um produto cada vez mais qualificado no campo. Os caminhões passam por mais de 100 testes. Motor, transmissão, parte estrutural, consumo, desempenho, ergonomia, segurança, conforto, entrada d'água... Ufa! Faltou até ar! E são os caminhoneiros que relatam os problemas pra turma da engenharia resolver os pepinos. O pessoal é treinado constantemente, né? Então, eles acompanham desde o início da produção de um veículo, desde a fase protótipo, muitas vezes, até o final. Então, eles passam por todas essas fases de testes que tem dentro de um produto, né? O motorista participa de tudo, praticamente. Normalmente, um caminhão de teste desse aí chega a rodar quantos quilômetros aqui por dia, ou numa média por mês aí, você sabe ou não? Sim. Geralmente, eles rodam na faixa, dependendo da aplicação ou do teste executado, é mil quilômetros por dia. Eles rodam em turnos, né? Eles trabalham em turnos aqui. Então, mil quilômetros por dia, facilmente alcançado aqui. Tem também uma pista específica para teste de ruído, conforto e essa que eles chamam de pista de fadiga estrutural acelerado. É o que a caminhoneirada normalmente chama de detona caminhão. Olha, confesso que dá dó, viu? Mas é um requisito importante para a homologação do veículo. E tem mais testes. Olha só quem é testado por aqui, rapaz. O Guarani, blindado da Iveco. Essa versão é usada para o transporte de tropas. Assim que nasce, o Parrudo passa por uma batelada de testes específicos, todas solicitadas pelo Exército Brasileiro. E são usadas para comprovar a capacidade de partida numa rampa de 60 graus, potência em trechos de ladeira, durabilidade no sistema de freios, embreagem e prova de navegabilidade, num poço com 4,5 metros de profundidade. Aqui é o par de hélices que toca o anfíbio à frente. Quem fez toda essa sequência de testes para a gente, do blindado, foi aquele moço ali, o Renan. Renan, vem para cá. Desce daí que deve estar quente demais esse negócio aí dentro. Mas não é só ele que faz o teste do blindado, não, viu? O Hélito, que está aqui do meu lado, vem para cá, Hélito. É outro motorista também que faz o teste disso aí. Rapaz, você já trabalhou com caminhão antes de mexer com um trem desse aqui ou não? Trabalhei lá na parte de caminhões, fazendo teste nos veículos. Ele testa o Guarani há três anos. Todo dia está aprimorando, conhecendo mais o veículo. Já o trabalho de capacitar a turma do quartel fica por conta do Renan. Fui treinado pelo pessoal da Itália, que nos ajudou no desenvolvimento desse projeto. E hoje, como eu te disse, a gente já tem o pessoal de pós-lindas e hoje está dominado. Agora, para você capacitar um motorista, no caso aí um soldado, que está lá na linha de frente, para operar com equipamento desse, ele tem que ter uma habilitação D e E, tem que ter experiência em caminhão para poder operar um bichão desse aí ou não? Sim, tem que ter habilitação D, certo? E leva em torno de um mês para a gente capacitar um piloto. Um mês ele tem que ficar... Bom, por questões aí do exército, por ser sigilo de estado, a gente não pode gravar nada ali dentro. Mas só para o pessoal ter uma noção aí, a forma de você tocar um bicho desse aqui é meio parecido com o caminhão? Você tem lá o pedal do freio, do acelerador, tem um volante, como é que é? Sim, ele é automático, né? Você tem o pedal de freio, acelerador, em condições terrestres é o volante, porém em situação de navegação você esquece o volante e vai operar por um manetino, como se fosse um barro. Até 2022 serão fabricados mais de 2 mil blindados. Com eles, o exército brasileiro pretende equipar todas as unidades, principalmente as de fronteira. Fernando Riquetti, repórter Brasil Caminhoneiro.